O Motoka, ele não entrou em contato e não temos informações sobre o desfecho das ocorrências. Puta que pariu, isso que é o pior de tudo, né? Direito pra ir pra lá e ela jogou. Isso aqui dá, botar o batalhão aéreo pra resolver uma parada no chão, né? Aí fodeu. Tomara que tenha chegado agora o batalhão terrestre. Porra, porque o batalhão aéreo... Se bate um avião com um helicóptero, aí o batalhão aéreo é pico. Agora, bateu o carro à moto, aí os caras ficaram perdidinho no pavote. Pô, bizarro.